Música Pessoal, estamos aqui dando continuidade ao preparo da nossa área de batata doce aqui na Fazenda Cabana Dessa vez preparando aqui os leirões, vocês podem ver aqui como é que está ficando Vou virar aqui para mostrar a vocês Esses aí são os leirões Que ele implementa ali, vai passando e levantando os canteiros E agora só precisa a gente passar um herbicida pré-emergente Está chegando o período do inverno E aí vai precisar tomar esse cuidado para evitar a infestação de ervas daninhas Então já está a terceira etapa sendo concluída aqui Com a construção desses canteiros aqui, com o encanteirador E agora a gente vai fazer uma pulverização de herbicida prévia Antes de plantar Depois a gente vai lá na outra área Tirar as ramas para poder trazer para cá As ramas da batata da variedade paulistinha Para trazer para cá e transplantar aqui nessa área Aqui tem dois hectares Um hectare já está cortado O outro hectare está aqui para trás Vai ser cortado agora nos próximos dias E nós vamos deixar essa terra aqui Que são dois hectares Toda pronta para trazer o pessoal Com as ramas de batata E colocar aqui nesses canteiros Se Deus quiser vai dar tudo certo Acompanhamento, fé em Deus Que as coisas vão se organizando Iniciando aqui essas atividades Essa terra aqui não tinha sido mexida ainda Então fizemos o primeiro corte dela Com o arado Depois fizemos uma grade niveladora E agora fizemos o encanteirador Depois de pulverização Depois vamos plantar Ok pessoal? Um forte abraço Fique com Deus